Olha, uma outra notícia importante, nós estamos fazendo no programa de hoje um jornalismo legal, tem que fazer um jornalismo legal também pra você Veja bem aqui essa notícia aqui, ó Paulinha Lobão, agora é Mirante, agora é Globo E aqui na RedeTV também ela tem que dar falhinha dela Paulinha, sete programas aí do Tô Chegando Quando é que na verdade vai acontecer Paulinha no auditório da Mirante? Olha, eu sou Globo, mas eu sou Zé Cirilo, acima de tudo Obrigado Querido, amado, do meu coração, que bom te encontrar aqui Prestigiando esse amado da gente, né? Que é pergentino, Holanda Amado, tô muito feliz, nova casa, né? Estar na Mirante pra mim tá sendo uma oportunidade maravilhosa Achei que eu já tava parando, né amigo? Correto, com certeza E aí agora, receber esse convite E tô indo pedir bênção nos bairros, né? Até chegar o momento de eu ir pro estúdio Com mistura nossa, com Paulinha Lobão Eu tô chegando, eu quero convidar todos Pra estarem aí ligadinhos na TV Mirante Ao sábado, logo após o programa daqui Ok, beijão pra você Tchau Tchau demais Ao som de Mauê Eu imagino numa época maravilhosa que eu vivi e continuo vivendo até hoje BH, 75 anos 52, 53 de jornalismo Tem uma história pra contar pela frente, né? Muito grande, com certeza Uma história cheia de subidas e descidas E de sucesso Emocionado do PH Parabéns mais uma vez, queridos Felicidade, viu? Muito bem com o teu coração Esse ambiente lindo, nostálgico Sem dúvida nenhuma Não é o palácio, o evento Que é um grande momento da vida do PH 7.5 E aqui dois grandes amigos do Pergentino Que é o meu querido amigo Adinei Viegas Dono do grupo Casó de Cabeja E o Roberto Da ideia luminosa Quem tem ideia luminosa Realmente está num palco iluminado Eu acho que nós estamos ver aqui num palco iluminado O Pergentino faz festas bonitas Eu acho que é o momento que a gente comemorar a vida com ele, né? Mas é claro O PH é uma pessoa especial, né? É um jornalista aí Que tem aí mais de 50 anos aí de jornalista E a gente não pode perder uma festa tão linda como essa O PH está de parabéns Principalmente, Zé Cirilo Com você aqui também, brindando aqui, né? Brilhantando essa festa dele, né? Legal O meu amigo Romério aqui da Neuart do nosso lado, né? E a Ótica Veja não pode ficar de fora Com uma festa linda como essa Ótica Veja, algum projeto aí pela frente? O mês da mãe bombou com o Oxuel, né? Mas é claro Se o El é a nossa marca própria, né? E esse mês aí da mãe realmente bombou Com a gente dando óculos esporte, né? Na compra do óculos de grau E a Ótica Veja, cada dia, graças a Deus A Ótica Veja é uma empresa sólida É uma empresa que realmente tem o respeito pelo consumidor Pelo nosso cliente E aí, só a gente só tem a agradecer É isso aí, ó Romério, o cara que está com um cérebro diferente Com a cabeça, ó Acima do arriba Cada vez mais ganhando o couro Com as suas ideias luminosas Lá com uma mulher fantástica Assim como a Lidalva É aquela mulher que dá força pro Viega 75 do PH, tá sempre presente toda, né? É isso aí E a gente só veio prestigiar a festa Parabenizar a ele pelos 75 anos Você tá entendendo? E graças a Deus Com o meu amigo Viegas Sempre convidando a gente Pra vir à festa com ele E a gente tá sempre prestigiando a festa do Viega Todo ano a gente tá aqui junto, né? Felicidade a toda prova aqui no Palácio É Verbo Seu amigo Para abraçar o Pergentino Holanda Que reúne o MEC Tato MEC Na Sociedade do Maranhão Volta já Fernando Sarney Sempre o cognome lei Como a alegria da cidade Hoje é o homem conhecido no mundo todo, né? Com essa humildade Essa simplicidade Que lhe é peculiar É a história da família Sarney É toda ela assim Mas hoje é aqui no Palácio 7.5 do PH Que tem 53 anos de história O Estado do Maranhão É uma história da nossa imprensa escrita E hoje tá aqui Tá a família toda reunida Prestigiando Quem na verdade Passa e continua passando Pela vida E fazendo com que a imprensa Do MEC Tato MEC De todos nós Sejamos cada vez mais É bom danagear o PH, né Fernando? É muito bom, né? É Você faz parte dessa história, né? Da Síria Todos nós estamos juntos Essa história toda Você faz parte há muitos anos Acompanhou desde o começo Acompanhou desde o começo Trabalharam juntos Justamente E o PH merece todas as homenagens Estamos aqui os 75 anos Se pudesse durar mais 75 Seria uma beleza É com essa macia A tranquilidade Que o Fernando leva a vida Porque o meu irmão Amado e querido Onde ele vai Onde ele passa Papai tá bem? Sarney tá legal? Todos bem, Zé Sirio E você é sempre bonito e novo Velho é o mundo, né? É Tempo de nos cuidar, né Fernando? É verdade Abraço a você, querido Obrigado, viu? Grande prazer Obrigado Elvis, represento aqui pra você Mauro Fercury Depois de Elvis Eu dancei twist, twist Não dancei twist É claro twist Aquele que mexe assim, né? Melhor que rock Melhor que rock Melhor que rock Doutor Elenza Moreira Também presente aqui Na mesa do doutor Mauro Fercury Doutor Ana Elvis, se lembra muita coisa Na Fica do Pagano? Ah, sim Mauro é amigo de infância Do bivinbol, do basquetebol Do sport Muito bem Estamos juntos até hoje Essa é a alegria aqui Na mesa de Ana e Mauro Fercury Viva PH 75 anos Uma peça linda aqui do Palado pra você